Oi, eu sou a Janaína, estou falando com vocês do meu ateliê de Brooklyn, Nova York. Eu moro aqui já há 25 anos e queria contar um pouco sobre a minha experiência com a exposição que eu tive no Passo das Artes, começo de 2000 em São Paulo, que foi extremamente importante para mim. Na época, continua sendo, porque foi a primeira vez que eu mostrei um perfil do meu trabalho no Brasil. Na época eu estava trabalhando muito com fotografia, vídeo, hoje em dia eu inclui também a pintura no meu processo, mas essa exposição foi uma exposição que mostrou uma instalação de vídeo, uma série de fotografias. Foram, na época, um perfil de vários anos de trabalho e foi a primeira vez que eu tinha mostrado meu trabalho no Brasil, numa instituição. E que, claro, eu acho que para qualquer artista a possibilidade de mostrar o trabalho é extremamente importante, porque o diálogo com o público é uma coisa que a gente precisa para desenvolver, finalizar processos de pensamentos, porque o estúdio, obviamente, é um lugar mais íntimo de trabalho e o trabalho vira muito mais uma expressão nossa quando ele encontra o público, quando ele consegue dialogar com o público. E eu acho que, principalmente, no mundo de hoje que a gente está vivendo, nessa pandemia, onde foi muito questionada a voz do artista, a liberdade de expressão. No Brasil, a gente está passando momentos complicados, e eu acho que a gente tem que entender como é importante essa expressão cultural dentro da nossa sociedade. Ter esse espaço nos museus, nas instituições, de mostrar o trabalho, de mostrar o desenvolvimento do pensamento, de convidar o público a participar disso, ter a possibilidade de ver cultura e trabalho nesse momento é muito importante. A gente está, agora, já há um ano, a maioria de nós presos em casa, e eu acredito que ficou muito claro a importância de cultura na nossa vida. Você não poder ir ver um filme, você não poder ir ver uma peça de teatro, não poder ver uma exposição de museu, realmente é uma coisa que foi uma novidade péssima para todos nós, mas eu espero que isso também tenha esclarecido a importância que o país tenha um plano para isso, que exista esse espaço nas instituições, que tenha dinheiro para promover exposições, peças de teatro, cinema, porque essa expressão humana é extremamente importante. A gente vive disso também como uma liberação do espírito, a gente tem que ter um tipo de uma harmonia mental, emocional com a vida, que eu acho que, através da cultura, da expressão das artes plásticas, ela é mais bela, ela é mais real, ela é importante. Então, esse encontro do público, do artista, dentro do museu, eu acho extremamente necessário. E essa exposição do passo que eu fiz junto com a Daniela Busso, na época, foi para mim um primeiro encontro com o público no Brasil, onde eu pude mostrar um pouco do meu trabalho, do meu processo, e eu fico muito agradecida com essa possibilidade. E hoje em dia o meu trabalho se desenvolveu, e eu tento buscar outras respostas, outras questões também dentro do meu processo, mas é sempre a exposição que te dá esse espaço de você expor o seu processo como um todo. É como uma finalização para o artista, uma finalização de um ciclo. Então, sem essa finalização do ciclo, o processo fica cortado, né? A gente quer, a gente tem que mostrar, a gente tem que finalizar, a gente tem que convidar o público para discutir sobre essa ideia. Então, os museus fazem esse trabalho, assim, de abrir essa plataforma de diálogo, que é extremamente importante na nossa sociedade. A gente tem que estar perto um do outro, a gente tem que estar olhando o que acontece na cabeça do outro, dentro do espaço do outro, essa interação humana é extremamente necessária. E a possibilidade de ver, eu sinto muita falta de ir para o museu, hoje em dia, agora, nesse momento, porque é uma janela, né? É um alívio, é um respirar, inspirar, você poder entrar num espaço abstrato, um espaço de ideias, um espaço que sai um pouco do teu cotidiano. É como você também enxergar um pouco um outro horizonte. E ter essa possibilidade é extremamente importante. E eu fico muito feliz de ter tido a possibilidade de fazer essa exposição com o Passo, na época, porque foi para mim também uma prova de eu entender como mostrar o meu trabalho de uma maneira compreensível ao público. É um exercício para o artista tentar, enfim, conseguir concentrar suas ideias, concentrar sua produção para mostrar uma obra que tenha um diálogo persistente e comunicativo ao público, que faça, talvez, uma diferença para alguém que tenha um pouco o poder de questionar certas coisas, questionar nossa sociedade, questionar problemas que a gente tem e vive eles diariamente. Então, o museu dando essa plataforma é uma coisa que eu acho que principalmente hoje em dia a gente entende como é necessário. Então, eu agradeço muito essa experiência e fico feliz de saber dessa instituição continuar providenciando isso aos artistas.